Salve, salve, maravilhosas! Está entrando no ar o programa Lugar de Mulher, o teu espaço de entrevista, humor, entretenimento e muitas oportunidades para você pensar no seu autocuidado e no autoconhecimento. Aproveito a oportunidade para agradecer a nossa patrocinadora, Doutora Conta, Carla Simeão e a Contabilidade Estratégica podem fazer inovações na sua vida e no seu negócio. Acesse as redes sociais e descubra o que ela pode fazer para o crescimento da sua empresa. Está curioso no que vai acontecer hoje? Não te conto. Não, aliás, conto sim! Hoje você vai conhecer uma entrevistada potente, cheia de coisas boas para falar sobre o nosso universo e o assunto de hoje está imperdível. Ai, eu quase não dormi de tanta ansiedade esperando pelo dia de hoje. Ficou curiosa? Eu também te conto logo mais. Fica comigo, tem muita coisa boa acontecendo no dia de hoje. Você não imagina a mulher maravilhosa que eu trouxe para bater um super papo com a gente hoje. Ela foi casada, é mãe dos gêmeos Lucas e Luísa, hoje com 20 anos de idade e abre parênteses, são meus filhos postiços, tá? Depois te conta esse babado. Ela é oficial de justiça aposentada, apaixonada por música, canta desde os 12 anos de idade, participou do coro do espetáculo Tarzan no Teatro Castro Mendes e atualmente ela se dedica à sua grande paixão, que é a música. Sabe de quem que eu tô falando? Olha pra cá! Sibeli Lopes, seja bem-vinda! Muito obrigada, tô muito feliz pelo seu convite, viu? Ah, eu mais ainda. Irmã de coração, a gente tem que trazer pra participar junto, não é? Olha só, você não vai se arrepender, fica aí e se liga nas coisas maravilhosas que essa mulher tem pra falar pra gente. E já começa me dizendo qual a frase que te inspira. Com certeza é essa. Minha casa não me define, eu sou o meu próprio lar. O que que essa frase significa pra você? Ah, muita coisa. A gente não pode ser superficial, a gente tem que ser aquela essência, né? Não são as coisas materiais ou o que eu possuo que vai me definir. E sim os meus valores, os meus princípios. Disso tudo, né? Nós, olha que curiosidade, nós somos mães de gêmeos. Eu também sou mãe de gêmeos, só que no caso dela é um menino e uma menina e o meu são as duas meninas. A gente se conhece já há muitos anos e os nossos filhos viraram irmãos, né? São quadrigêmeos, como a gente brincava quando eles eram pequenos, não é? Muito unidos, né? Uma amizade linda, né? E quando ela fala pra gente sobre essa casa, minha casa não me define, ela vai muito além daquilo que a gente tem como família, né? É a família que a gente escolhe na vida, não é? Então ela vai muito além do laço com sanguíneo. A gente pode falar do laço de amor, de respeito, de comunhão, de cumplicidade, que foi o que acabou acontecendo entre nós. Com certeza, vai além mesmo do laço de sangue. É um encontro de almas, não é? De amizade verdadeira. É isso que a gente constrói pela vida, né? Que vale a pena, né? Verdade. E sabe como foi que a gente comemorou os 15 anos das minhas meninas? A gente comemorou num ensaio fotográfico em família e na época a mamãe tava junto, né? E a gente teve o prazer de ter ela nessas fotos, mas ó, esse bate-papo, ele não poderia seguir por outro caminho, se não falar sobre as coisas que nos incomodam, como mulheres de 50 anos de idade, não é? Verdade. E tem muita coisa, tem muita cobrança. Conta pra mim aquilo que a gente tava conversando nos bastidores, sobre a mulher 50 a mais. Exatamente. Ainda existem muitos tabus, preconceitos com relação à aparência e tal, né? Mas a mulher é bem mais do que isso, mulheres bem-sucedidas, bem-resolvidas estão aí pra mostrar isso. E a gente tem muita habilidade, muita coisa boa pra viver. E dessa semana eu ouvi uma frase de uma jornalista que eu achei que define tudo também. Enquanto a vida e desejo, a gente tem que continuar. Tá querendo fazer as coisas, levar avante projetos, sonhos, né? Tu viu o que ela falou? Sonhos e projetos, não há idade pra se realizar. E pra nós, mulheres acima de 50 anos, às vezes uma mudança de rota, recalcular essa rota, pra que trajeto a gente vai caminhar, isso está independente da nossa idade. Apesar de todo o rótulo e de todo o preconceito que a sociedade acaba nos impondo, né? De querer limitar aquilo que a gente tá fazendo ou aquilo que a gente gostaria de fazer. Exatamente. Isso não tem nada a ver com a nossa idade, muito pelo contrário. E cada uma tem a sua história, né? Umas casaram, são mães, são avós, outras não. Outras são mais realizadas no campo da sua carreira, não é? E assim por diante, no esporte, na música. Agora me conta um pouquinho, você falou de música. Toca e canta desde os 12 anos de idade, né? Como é que está a música agora na sua vida, nessa nova fase? Então, agora eu tenho mais tempo pra me dedicar. Eu nunca deixei de lado, né? Mas agora aposentada, então eu posso acompanhar, me aperfeiçoar, né? E eu acho assim, uma oportunidade única. Fazer aquilo que eu gosto e compartilhar com as pessoas que eu amo, né? Sim. Ah, isso é tudo de bom, né gente? A gente poder transformar aquilo que, ao longo de uma jornada da nossa vida, por N questões, né? Ou porque cuidávamos dos filhos, da casa, dos maridos, né? A própria profissão que a gente acabou limitando a gente a realizar algumas coisas. E hoje é possível a gente colocar, tirar esse status de hobby, né? E fazer disso um projeto que te dê prazer e possa te levar pra outros horizontes. Por que não? Não é? Com certeza. Agora me diz uma coisa. O que a música tem feito pra você, como Mulher 50+, aonde ela se encaixa hoje no teu olhar como mãe? Os meninos já estão aí com 20 anos, caminhando por outros caminhos. A gente tem uma coisa que é importante a gente falar. A gente já está lidando com o ninho vazio, né? Onde a música se encaixa nesse momento onde você está olhando a tua casa, aquelas quatro paredes que antes eram cheias pela bagunça, né? Pela correria, pelo barulho que as crianças traziam. E hoje ela tem um silêncio, né? Como que a gente lida com isso? Como está sendo isso pra você? Então, a música, ela faz isso comigo. Ela exerce esse papel maravilhoso. Esse silêncio não existe no meu apartamento. Quando eles não estão, eles não estão. É o meu momento pra soltar a voz, cantar. Nossa, o instrumento é meu companheiro violão, né? Então, eu acho assim, me completa. Eu acho que, nossa, foi muito bom. E como eu te falei, agora eu tenho mais tempo pra me dedicar, né? E curti isso, que eu amo demais. E você sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que quando a gente chega nessa fase, né? Depois dos 40, 50 anos, a gente começa a lidar com uma outra situação, né? Do corpo feminino, que é a menopausa. Certo. Como está sendo isso pra você? Olha, não foi um processo difícil, não, sabe? Porque eu acho que tem essas questões físicas que falam, mas foram tão compensadas com outras coisas, assim, acho que eu tive um foco também maior na minha família, pra cuidar da minha mãe, cuidar dos meus filhos. Eu não tive, eu não vi a menopausa como um problema. E sim como uma transição. Totalmente contornável, né? A medicina tá aí pra isso. E eu acho que a gente, estando feliz com a cabeça boa, assim, a gente vai passando por todas as fases, né? Você tocou num ponto importantíssimo. Cada fase que a mulher vai passando, né? Independente de ser a chegada da menstruação, pras mulheres mais jovens, ou pra nós que estamos lidando agora com esses fogachos, né? Com essas situações que a menopausa nos traz, o importante é a gente lembrar do nosso autocuidado. Conhecer as nossas limitações, entender que isso é um processo, é uma fase, e que precisa de cuidados, sim. Procure orientação médica, pra que você possa passar por esse momento de uma forma muito tranquila, com informação, o que é importante. E pra gente entender que a gente precisa, nesse momento, de cuidar da nossa saúde mental também, né? Porque é isso que nos traz a tranquilidade e a segurança pra saber que a gente pode trilhar esse caminho com muita leveza, que é o que a Sibeli tá falando pra gente aqui. Eu sou testemunha disso. Eu acho que é bem por aí mesmo e cuidar-se sempre. Como você falou, da saúde, do espírito, do psicológico, sempre estar bem, procurar esse bem-estar, né? Curiosidade, Sibeli é uma mulher lindíssima, tem uma pele maravilhosa, quais são os seus cuidados com a pele? Então, vai dentro desse cuidado mesmo, de procurar um profissional que te oriente. O mercado é muito rico, né? Pra nós nessa idade. Então você vai usar o produto, aquilo que mais tem a ver com você. Mas eu acho que o segredo, além de tudo, é realmente você estar feliz. Buscar uma coisa interior que vai passar pro exterior. Eu acho que é o mais importante. E a música, com certeza, faz parte desse momento. A música faz parte desse papel, com certeza. Ai, eu adoro bate-papos maravilhosos e cheio de coisas boas e de energia mais positiva ainda. Então, diz pra gente, deixa uma dica pra você que tá assistindo a gente aqui agora. Que dica você dá pra essa mulher 50 a mais? Pra ela olhar pros seus projetos, olhar praquilo que te faz bem, que te deixa feliz. Deixa uma dica pra essa mulher, pra ela encontrar o seu recomeço. Com certeza. Eu acho que ela tem que resgatar o que ela mais gosta, aperfeiçoar, ir atrás, estar aberta a novas atividades. Eu quero aprender a dançar. É um idioma novo. O que traz pra você uma realização? O que você não fez até agora? Ou o que você pode fazer melhor? Isso vai trazer um benefício, com certeza. O interior é muito grande. Sem dúvida, não é? Nada melhor do que você estar bem com você mesma pra poder fazer com o outro que está ao seu lado um momento de prazer, de qualidade, de autocuidado e sem dúvida de estar feliz. Com certeza, é isso mesmo. Você acha que acabou? Não acabou não. Ela vai voltar daqui a pouquinho, no final do programa e tem uma surpresinha pra você, que ela preparou. Fica aí. Não sai daí não. E você, foi um prazer te ter aqui. Ah, pra mim também. Você sabe que eu te amo de paixão. Você é a irmã que a vida me deu. Eu sei. Eu agradeço também. E a gente segura o choro? A gente chora, tá? Não liga não que a gente chora. Eu agradeço o convite, o carinho de você. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Que a gente continue aí muitos e muitos anos juntas falando dos nossos filhos. Com certeza. A mim. Obrigada mais uma vez. A gente. Se liga que daqui a pouco tem surpresa. Tá bom, mãe, tia, vou explicar pela última vez como é que faz o que vocês querem fazer. Mãe, você quer postar no Facebook, né? É, mas não tô achando a foto que eu quero. Não tô enxergando direito. Não é o parabéns do tio que você quer mandar? É, mas cadê aquela foto? Então já entra na Facebook. Mas e o rio aqui? Eu quero fazer o rio. Nossa, mas tá muito claro, tia, essa luz do celular. Não, mas eu não sei enxergar, amor. Você não colocou isso muito de novo. Cadê aquela foto, Lu? Não tô achando. Tem que ser aquela. Você tá com o óculos de perto? Não, não tô. Põe o óculos, amor. Ela tá com a cabeça. Ela tá com a cabeça. Ela tá com a cabeça assim. Peraí, agora eu acho que eu acho. Peraí, vamos ver. Peraí, mãe. Não, não é essa daqui. Você selecionou tudo, mãe. Mas ela é assim, ela seleciona tudo de uma vez. Não é, mãe. É um de cada vez. Mas você também não sabe não, hein? Ela não vê não. Ah, eu também não sei. Mas olha, o Facebook é confuso. Faz o rio aqui, ó. Então, o que é que é? Vamos começar a dançar. O rio aqui, aquele negócio que fica fazendo assim, que o povo fica dançando. Ah, esse eu não conheço, eu conheço face. Ah, e face é coisa de velho, eu sou a nova. É, mas a... Ó, tia, presta atenção. Rio é o quê? O rio, esse negócio aqui, ó. Ah, eu já sei, é o que fica se mexendo. É, esse. Ah, esse eu gosto. Esse eu gosto. Faz pra mim também, Lu. Eu também queria esse também. Eu sempre que aperta no mais aqui, ó. Onde é que aperta aqui? Aqui, filha. Aperta no mais aqui, ó. Aperta no mais. Você tem que entrar no Instagram, mãe. Cadê o Instagram? Instagram não. Ah, isso eu sei. Tá aqui no Instagram. É o Rosinha aqui. Achei. Isso, é. Aí, você vai gravar, você clica aqui em gravar. Gravar. Escolhe uma música. É. Não, mas não é assim. Mas eu tenho que ter música? Ah, é pra dançar tem que ter uma musiquinha. Ah, eu achei muito complicado. Eu posso fazer o Face de novo? Eu não morro. Ai, mana, presta atenção aqui, ó. Ah, parabéns do tio. Face é mais fácil. Tá aqui. É o Face, é. Tá aqui, olha. Achei no Rio aqui, ó. Tem um negócio de happy. Happy é... Happy é... O que que é happy? Feliz. 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 Pode ser essa. Essa coisa é boa, essa, né? Essa coisa é boa, tá. Mas tem a ver com Páscoa. Pode ter a ver com Páscoa? Páscoa? Vixe, Maria. Happy Easter é... Feliz Páscoa, hein? É, não, não era isso, não. Não era bem isso, né? Tia, você quer que eu grave pra você? Daquilo. Mas eu quero que você me ensine. Não, mas eu faço aqui. Você tá vendo como que ela é? Eu tenho paciência. Você tá vendo como ela? Eu não consigo aprender porque ela não me ensina. É, como eu. Mas eu fiz alguma coisa. Eu vou fazer pra você, Tia, ó. Eu só pedi pra você mostrar a foto. Até agora eu não achei a foto. Deus que grava você. Aí você pode fazer várias transições. Mas eu vou fazer o quê? Vou ficar dançando, fazendo assim. O que que eu vou fazer? Ah, pode fazer o que você quiser, Tia. Eu vou falar com ela. Ô, Sibeli. Mas se você quer gravar, você tem que pensar primeiro, Tia. Não pode só pegar. Pensar? Mas pra que eu tenho que pensar? Você tem que pensar. Você quer postar. Não. Vai gravar qualquer coisa. Sibeli, vou gravar pra você, ó. Mana. Eu vou fazer o Rio, que é pra gente dançar. Eu não vou fazer o Rio da tela, Tia. Não, já saiu da tela. O porquê que ele tá na tela? Eu não tava aparecendo, não, né? Ih, olha aqui, o gelado aparecendo aqui. O que que tá fazendo aí, cara? Ele não tava aqui. Gente, vamos falar só um minutinho. O que é só a gente? Não, deixa a Luísa explicar, que ela explica melhor pra você. Você nem tem nada que você tá falando. Ó, tem que voltar na tela. Tio, o que você tá fazendo aqui, Tio? Vocês tão falando de Rio, tô indo pescar. Você quer ir comigo? Hã? Não, Tio, não é esse Rio. É do Instagram. Que isso? Ó, é uma função do Instagram. Você pode postar o vídeo, o que você quiser. Mas... Ai, Tia, eu tô ficando errada. Você pôs um filtro, nada a ver. O que aconteceu? Que bom. Ela colocou um filtro nele. Geraldo, você tá ao máximo. Eu adorei você de batom. Eu também. Como é que é o nome do treco do Pelinho do Olho? Essas mulheres, tudo flopada. Tá tudo flopada. Flopada? Vem com o tio que eu tô hypado. Vamos lá. Tio, não é que coisa horrível. Você tá vendo como é isso? Olha o guachado desse jovem. Flopado, hypado. O que será que isso significa isso? Ah, eu sei lá. Sou mais da época do chacrinha. Ah, tem a dó, viu? É. Ah, isso sim. Era uma época boa. Nossa. Então, adorava o velho guerreiro. Muito, muito. Sou anjo. Sou força. Sou coragem. Sou luta. Sou uma. Sou todas. Sou sim. Sei quem sou. Sei quem sou. Sei quem quero ser. Sei quem quero ser. Eu sou mulher. Sim, eu sou mulher. Eu sou mulher 40 a mais. Eu sou mulher 50 a mais. Eu sou aquilo que eu quero ser. E eu posso estar onde eu quiser estar. Reflita sobre isso. Você. É você que tá me ouvindo agora. Vem comigo. Vamos refletir sobre a potência do ser mulher. Oi. Você já tá aí? Ai, chegou antes de mim, não é? Ih, eu tava aqui, ó. Envolta no meu livro, na minha leitura. Sabe aquele momento em que a gente fica dando desculpa pra gente mesma? E diz, ai, eu não tenho tempo. Queria tanto parar pra ler esse livro e não consigo. Queria tanto ter um tempo pra ir no cinema. Pra pentear o meu cabelo. Para de dar desculpa. Esse quadro é pra isso. Pra você tirar um tempo aqui comigo e a gente usar esse momento pra refletir. Pra ler um bom livro. Pra simplesmente bater um papo e conversa. Jogar a conversa fora. Mas hoje, eu queria refletir com você sobre uma mensagem da Cora Colanguina chamada Ofertas de Anina. Conhecia? Ai, é tão linda. Mexeu comigo. Vai mexer com você também. Escuta o que ela diz. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida. A não desistir da luta. A recomeçar na derrota. A renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos. Ser otimista. Creio numa força imanente. Que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto a sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência. E na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Nossa, que reflexão importante. Ela tem tudo a ver com esse livro que eu estava lendo. Sabe que livro é esse? As Garotas do RH. Ele tem tudo a ver com sonhar, acreditar e realizar. Aqui é uma coletânea de reflexões e de pesquisas científicas e acadêmicas de duas mulheres de 50 anos. Que resolveram recalcular a rota e encontrar na educação um espaço para a transformação da sua própria realidade. Eu e a Luciene Barbosa colocamos nas linhas desse livro todos os estudos acadêmicos que nós construímos ao longo da nossa faculdade. Formadas em gestoras de recursos humanos. Mas além disso, a gente conta um pouquinho sobre a oportunidade de recomeço. De recalcular a rota. De encontrar a força e a potência que a voz que nós mulheres 40 a mais temos. Mulheres 50 a mais que às vezes se encontram numa situação de dizer Ai, será que eu posso sair desse emprego? Eu queria tanto começar o meu negócio, mas estou velha demais para isso. Amada, você não está velha demais para nada. Vamos ressignificar isso? O que é ser velha? Antigamente, quando a gente parava, sentava e pensava nos nossos avós, a gente via uma mulher de 40 anos, de 50 anos, sentada na beira da sua varanda, fazendo tricô, fazendo crochê. Porque, hoje, nós temos muito mais a oferecer para a nossa sociedade. Além da nossa bagagem de conhecimento, da nossa força e da nossa vitalidade. E que a gente pode sim buscar um recomeço, encontrar novas oportunidades, novas possibilidades. Se é fazendo uma faculdade, se é abrindo um novo negócio, se é escolhendo ser mãe ou escolhendo não ser mãe. Sabe por quê? Essa escolha é tua. Somente tua. Essa liberdade de escolha não é de mais ninguém. Ela é e sempre esteve aqui, ó, na palma da tua mão. Então, antes de qualquer coisa, acredite, sonhe e realize. Interpretando o Vilarejo de Marisa Monte, Sibeli Lopes. O Vilarejo de Marisa Monte, Sibeli Lopes, Sibeli Lopes, Sibeli Lopes, Sibeli Lopes. O Vilarejo de Marisa Monte, Sibeli Lopes. Sempre aberta pra sua sorte, entrar em cima das mesas pão. Flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. Desta canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Há um vilarejo ali Onde areja o vento Vão na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Clare de mães Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal, grudas em qualquer quintal Feitos fartos Brilhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-La Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Há um tempo esperar Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra só te entrar Em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os vestidos e esta canção Têm um verdadeiro amor Para quando você Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa E o programa chegou ao fim Ficou com gostinho de quero mais? Eu também Aproveito a oportunidade Para agradecer a nossa patrocinadora Doutora Conta Acesse as redes sociais Vem descobrir o que a contabilidade estratégica pode fazer por você e pelo seu negócio Não esquece da lição de casa, hein? Tira um tempo pra você Bebe água Penteia o cabelo Respira Tira um tempo de qualidade pra você Comece pelo seu autocuidado Busque o seu autoconhecimento Descubra os seus limites Aprenda a dizer não E a impor esses limites para o outro Lugar de mulher É onde você quiser estar Aqui é o teu espaço de lazer, entretenimento Muita diversão E também Entrevistas com muitas mulheres potentes Aproveita Entra nas redes sociais Já dá o sininho aqui Se inscreve no canal E lembra Deixa comentário Manda sugestões de outras mulheres potentes e maravilhosas Que você quer ver sentando aqui Batendo um papo gostoso comigo Te espero no próximo programa Até mais Alô, responsável pelo iFood Aqui é o programa Lugar de Mulher Tem também o... Vem aqui também Mostra aqui Tem o seu programa Duplo Café Patrocina nós Porque o que passa de motoqueiro aqui pra fazer entrega Não tá no gibi Vem, patrocina Milão, amigo Patrocínio de 30 segundos Que tal? Fala o teu nome iFood, iFood, 3V Mil reais cada um Que tal? Sim, na moto E passa Miau Até a Berenice Quer participar dessa Tchau Tchau Obrigado.